Nath, e esses 14 jogos sem perder, 11 vitórias e 3 empates. De alguma forma, você acha que os adversários olham esses números ou eles se preocupam mais pelo que o time vem apresentando dentro de campo? Ah, olha, com certeza olha, André, até porque talvez isso seja o grande trunfo do Atlético para quem sabe conquistar esse título no final da temporada, porque um campeonato de pontos corridos pede essa regularidade, a gente falava muito sobre isso daquele time do Sampaoli de 2020, né, barra 2021, porque era um time ainda, por vezes, muito inconstante, era muito forte dentro do Mineirão, mas tropeçava muito fora de casa, oscilava dentro da própria partida, a hora atacava de maneira até meio desorganizada, em outros momentos não conseguia chegar ao ataque, um jogo muito truncado, o Atlético do Cuca não, é um time equilibrado, consistente e aí tem uma regularidade, que para mim vai ser premiada no final do ano, eu acredito, com o título, claro, né, se manter essa sequência, mas ficar 14 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, enfrentando grandes adversários, até os rivais diretos, como já enfrentou, né, venceu o Palmeiras, venceu também o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Então, acho que é um histórico importante, sim, que os adversários, se não estão dando atenção, deveriam estar, mas eu acredito que essa sequência tem feito muita gente pensar por aí, viu, André? O Cuca levantou uma questão ali, né, mais um jogo sem tomar gols, são 11 jogos em 21 disputados no Brasileiro e que o Atlético não sofre gols. O forte da equipe não era o ataque? É verdade, isso foi um questionamento nosso para o Cuca ontem, né, se de algum modo essa preocupação existe no momento, né, já que na terça-feira o Atlético vai ter que fazer gols para passar para a final da Copa Libertadores, ele disse que não, que é uma outra história, cada jogo é um jogo, que foi contra o São Paulo e voltou naquela mesma retórica, né, e até bem pouco tempo, até que de umas rodadas para cá o Cuca não tem feito muito isso não, ele dizia que o time ainda era um time em formação, que ainda era um grupo em constituição, agora não, ele já abandonou um pouquinho esse discurso, até acho também que já passou da hora de abandonar isso, né, porque o Atlético tem um time massa e está mais do que montado, mas de fato, esses dois jogos sem fazer gols, talvez as equipes que enfrentam hoje o Atlético, André, e foi o que eu disse ontem para o Cuca, ele não concordou muito, talvez tenham aprendido como neutralizar as principais ações do Atlético, né, todo mundo se estuda muito, André, as equipes se estudam, enfim. Agora vai ser uma guerra na terça, né, porque as duas equipes dependem do gol e são duas grandes equipes, então assim, vai pegar fogo do Mineirão na terça-feira, é um jogo que o torcedor está aí contando os minutos para que chegue logo.